Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como desconectar a sua conta Google na sua TV Filco Android. Então pessoal, você vai ter que vir na engrenagem em configurações. Então vamos vir até a engrenagem, vai clicar em cima. E aqui você vai vir até a opção contas e login, que é onde a sua conta está conectada. E aqui você vai clicar em cima aonde que está o seu e-mail. E aqui você vai vir em remover conta. Então você vai descer e vir em remover conta. Ele vai te dar a informação, você vem aqui em OK. Agora você pode colocar outro e-mail para poder conectar novamente na sua TV Filco Android. Pessoal, vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!